Vamos lá, galerinha. Então, boa tarde novamente pra vocês. E vamos para o capítulo 205 de Geografia. Que nós paramos, nós fizemos a pergunta de número 1 e a pergunta de número 2, né? Era pra vocês, nós tínhamos feito, né? Sim, pronto. Só faltou a 3 e a 4. Qual que era a 3? Qual que era a tarefa, você tá me perguntando? É, porque eu fiz essa parte. Uai, Gabriel, quando eu falo da tarefa, você tem que anotar aí na apostila qual é a tarefa. Você veio me perguntar hoje qual que era a tarefa? Ah, mas sim. Não dá pra entender nada do que você tá falando no seu áudio, viu? Tá horrível o teu áudio. Espera aí. E agora? Agora melhorou. Mas eu já fiz as páginas de Geografia. Não. Só que daí eu não sabia qual que era a tarefa pra casa. Por isso que eu fiz todas. Não, pra mim tudo bem. Se você fez, tá ótimo. A questão é que... Quando eu passo a tarefa, vocês têm por obrigação de marcar qual é a página da tarefa. Tá? Então, é assim. Sem problema algum. Se você fez, tá ótimo. Beleza. Só que você tem que anotar, né? Então, vamos lá. Podemos dizer que a reciclagem e o reaproveitamento de embalagens são importantes? Por quê? Então, vamos lá para o que nos toca. É a pergunta de número 3, tá? Então, ó. Descarte de embalagens. Sendo possível Reaproveitá-la Muitas vezes Por meio Refiz É a partir de quê? Geografia, né, Pedro? Hoje a nossa aula não é de geografia? Então, ó, gente. Tá aí, ó. É... Descarte de embalagens. E sendo possível Reaproveitá-las Muitas vezes Por meio de refiz Outras vezes Por meio de aproveitamento Para outro fim, tá? Então, essa é a resposta de número 3. A de número 4 A pergunta é a seguinte Em sua opinião É preciso pensar Antes de comprar algum produto? Por quê? Então, ó A existência Do consumo O O É Is Obrigado. Ok? Então, a quatro é a existência do consumo em excesso que, por sua vez, gera o desperdício. Ok? O que significa refil? O refil, por exemplo, se você não quer comprar... É, só um minutinho, gente. É que o refil, por exemplo, vocês têm... Ai, como que eu vou explicar para vocês? Quando a mãe de vocês compra creme, por exemplo, da Natura, tem o com potinho, né? E o refil. O refil quer dizer... Reabastecer? Reabastecer. Isso! Reabastecimento. Isso mesmo. Conseguiu, Pedro? Página 205, Pedro, de Geografia. Meu Deus, gente. Vocês precisam se antenar mais, por... Não está dando de entender nada. Então, o problema é a sua internet. Todo mundo está me ouvindo bem. Eu vou colocar aí, página... 200... É 206 agora, né? Aí, Pedro. Deu para entender agora? Ô, prof... A 3 e a 3 e a 4 fiz umas respostas um pouco diferentes. É? E quais foram as respostas que você colocou? A 3 foi sim, pois as embalagens são muito poluentes e podem ser feitas outras coisas. É, nem todas as embalagens são poluentes, né? E a 4 sim, pois se não pensarmos antes de a gente comprar, provavelmente compraremos coisas desnecessárias. É. É aquilo que eu coloquei. A existência do consumo em excesso, que por sua vez gera o desperdício, né? Não, mas tudo bem. Está ótimo. Sem problemas. Então, vamos lá. Meu Deus. E aí, atrasada? Já começamos, já fizemos a 3 e a 4, Júlia. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, prof. Gente, página 205 de Geografia, nós já fizemos a 3 e a 4 que nós tínhamos para fazer. Vou mandar novamente. Vou mandar novamente para vocês, ok? Aí está. Nós começamos na página 205, gente, Geografia. Para quem entrou agora, está atrasado 10 minutos já. Agora vamos para a página 206. Ó, para ir além. A preocupação em tornar mais equilibrada a relação entre consumo e desperdício tem feito com que muitos artistas e até mesmo pessoas comuns inventem novos usos para materiais que normalmente seriam jogados no lixo ou encaminhados para reciclagem. Essas criações resultam, muitas vezes, em produtos muito interessantes que podem ser facilmente confeccionados. No exemplo a seguir, temos cadeiras feitas com garrafa PET e vergalhões de ferro, tá? Em grupo, pesquise exemplos de produtos criados a partir de resíduos e cole a imagem deles no espaço a seguir. Depois mostre para os colegas de sala as soluções encontradas. Gente, aqui são as cadeiras feitas a partir de garrafas plásticas descartadas. Você viu que bacana que ficou? Se não fosse tão difícil, nós poderíamos fazer... Oi! Lá em Colívia, quando eu for visitar minha prima, a gente às vezes vai lá no lago, né? Daí a gente vê umas lixeiras de garrafa PET. Sim. Então, agora nesse espaço aqui que eu estou mostrando para vocês, esse espaço em branco ali, que é da página 207, já começou, Gabriel? Ei, Gabriel, você está difícil. Ontem eu falei com a Meire sobre você, Gabriel. Não é só eu que estou reclamando de você, não, viu? A professora Gildânia também está. Então, presta atenção. Nesse espaço ali da página 207, gente, vocês vão desenhar ali para mim, tá? Alguma coisa que possa ser reciclável. Pode ser de garrafa PET, com um outro exemplo, vocês podem dar, a não ser a das cadeiras, igual a Isadora acabou de falar ali, que lá em Matupá tem algumas lixeiras de garrafa PET, né? O que mais nós poderíamos fazer para reaproveitar as garrafas PET? Prof, sabe aquele negócio onde você coloca no banheiro para pendurar o papel higiênico? Sim. Minha avó tem um de garrafa PET. Ótimo, bacana também. Você pode desenhar esse aí também. Dá de colocar também, dá de fazer também aqueles vasinhos que colocam na parede de planta. Sim, perfeito. Os vasinhos que colocam na parede. Aqueles que a gente faz, não tem? É tipo o vasinho mesmo, mas ali dá para a gente plantar cebolinha, dá para a gente plantar... Até alface dá para plantar neles, né? Com garrafa PET. Ela também tem um deles. Ela planta cebolinha. O que você corta, daí você ama uma corda. Aí você coloca a tampinha, daí você tem que colocar a tampa dentro da garrafa. Também tem aquele brinquedo que a gente faz, lembra que tem aquela bolinha na ponta? Isso. E a gente corta a ponta da garrafa PET, tipo, aqui assim, ó. Nós usamos essa parte aqui de cima, não tem? Estão vendo? Estão vendo? Dá para ver? Dá para ver. Sim. Então, Tiago, perdão. Você deve ter mais ideias aí também, que a sua avó, eu vejo que ela tem muitas ideias, então você pode dar mais uma ideia. Oi, querida. Cofrinho, né? É. Vaso de colocar flor. Sim, vaso de colocar flor. Também tem aqueles... Também tem aqueles lá que você coloca o pau e pega a manga. Sim, também dá para fazer. Então, desenhe um aí do gosto de vocês, tá? Eu vou dar cinco minutinhos. Oi. Também tem aqueles negócios de colocar lixo de tambor. Qual de colocar lixo de tambor, Gabriel? Você corta o tambor no meio e... Ah, sim, bacana. Eu tenho um, sim, é real. Também, também. Dá para ser feito. Matheus, mostra melhor aí que não dá para me ver. Por favor. Aí, Matheusão. Top de linha, ó. Bem legal. Tá ótimo. Perfeito. Bom demais. Ó, enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou procurar a página de história que a gente vai estar entrando, tá? Só um minutinho. Mobilidade Urbana, quarto capítulo. Só um momento, tá, gente? Por favor. Fiquem de boa aí. Página 137. Pxa. Pía. 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 Ai, começaram. Não pode ver um carro, gente. Meu Deus. Então, ó, gente, nós paramos exatamente nessa página aqui, ó, de história, que é o quarto capítulo. Pronto, terminou. Terminei, pode mostrar? Tá, só um minutinho que eu vou abrir a minha tela pra vocês me mostrarem, por favor. Vamos lá. Podem começar a mostrar. Podem colocar todo mundo junto que dá pra me visualizar. Muito bem. Perfeito. Tá ótimo. Pode tirar. Perfeito, gente. Olha só que legal. Nossa. Das meninas, da Kimberly, eu já vi, da Isabelle, do Matheus. Quem mais tem que mostrar? O primeiro foi da Carinha, esse aqui é o meu. Ok. João Guilherme. Perfeito. Que que é isso, João Guilherme, que tu desenhou? Hoje, tu tá mostrando teus pés, João Guilherme. Ah, Iago, mostra pra pronto. Aí, meu bem. Tá ótimo. É de tirar fruta, né, Iago? Isadora, perfeito, Isadora. Gabriel, vira aí direito que não tá dando pra mim ver. Que que é isso aí, Gabi? Ah, tá. Beleza. Entendi. Júlia, terminou. Eduardo. Tô acabando, pronto. Tá. Negra! Volta aqui. Eduardo, terminou, querido? Acabando, pronto. Dê um segundinho. Tá. Vem pra cá. Posso pintar enquanto isso, prof? Pode? Com certeza. Falta só a Júlia e o Eduardo pra terminar. Calma, papi. Calma. As coisas não é a pior que você quer, não. É torto. Ei. Ei. Professora, a gente terminou a geografia. Sim, terminamos. Aí é pra ir pra página 137 de História. Beleza, Eduardo? Bacana. Que dica é hoje? Oi? Que dica é hoje? Hoje é 30 do 6. Até meia-noite. Gente, a partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer revisão de prova, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, gente. A internet caiu, eu vou assistiá-la pelo YouTube. O que? Ele falou que a internet caiu e foi no YouTube? O Pedro? O Pedro falou que a internet caiu e vai assistir... Não, eu terminei o meu. Oi? Terminei o meu. Mostra aí. Olha! Tá lindo. Obrigada. Professor, é verdade. A gente vai terminar a história hoje. O Matheus tá certo. Se Deus quiser, nós vamos terminar a história hoje, nós temos que terminar a ciências também. Nós temos um pouquinho do terceiro capítulo e vamos pro quarto capítulo, porque a semana que vem, igual eu tô falando pra vocês, é revisão a semana que vem, tá? Semana que vem não tem pra onde correr. Na outra semana nós já temos prova. Beleza? Porque se nós não conseguirmos revisar a semana que vem, vocês vão ter que fazer a prova sem revisão. Então, vamos lá, minha gente. Estes olhos maravilhosos. Vamos lá, meu povo lindo, maravilhoso. Então, aqui estamos no Vasculhão de Ideias, né? Porque nós já tínhamos visto essa outra imagem. Acredito que nós falamos um pouquinho sobre o quarto capítulo, né? Que era a mobilidade urbana, né? Profe, a gente já fez essa página. Já fizemos a página de número 137? Sim. Olha, a gente já fez 139. A gente, ali, é 139. 139 já? Ah, é verdade, é verdade, gente. Desculpa aí pela gafe. Ai, meu Deus. É verdade, realmente. E nós estamos no Siga em frente, né? Então, carro ou ônibus? Nossa, será que cabia todo mundo? Ó, essa é a região que mais se industrializou e se urbanizou naquela época, né? Então, vamos lá. Quem está com o áudio perfeito? Começa a leitura para mim, Isadora, por favor. A partir da década de 1950, em pleno crescimento industrial e urbano, um meio de transporte passou a ser bastante valorizado no país. Gente, ó, só um minutinho, Isadora. Dois segundos. Atentem-se bastante para esta página, que vai ter pergunta da prova. Vai ter uma pergunta na prova. Que está... A resposta está bem nesta página, tá? Então, prestem bastante atenção nela. Pode continuar, Isadora. O carro. O carro. O presidente Juscelino Kubitschek... O quê? Kubitschek. Colocou em ação o seu plano de metas... Juscelino Kubitschek. Cujo... Cujo... Não, pera. Cujo... Cujo slogan era... Era 50 anos em 5. O objetivo era promover forte modernização e industrialização no Brasil. Além disso, parte do projeto incentivou a vida de várias indústrias estrangeiras. Em especial, as automobilísticas. Ó, prestem bastante atenção. Essa página aí, provavelmente, vai ter de duas a três perguntas dessa página para ser respondida. Continua, Dornelas, para mim, por favor. Por isso, não houve melhoria dos transportes coletivos, mesmo com o aumento populacional urbano dos anos seguintes. Desde então, ter um automóvel tornou-se o sonho de muitos brasileiros. Com o passar dos anos e o aumento da facilidade para a compra desses veículos, já no século XXI, profe? Sim, XXI. O número de pessoas que utilizam carros no lugar de transporte público cresceu muito. Tá, continua, Carolina. Ana Carolina. Tá. Esse hábito gerou diversos problemas, como congestionamentos e acidentes, além de contribuir para ampliar os indícios de poluição. Dessa forma, outras áreas do serviço público são afetadas, como a saúde, por exemplo. Muito bem, obrigada. Então, gente, como vocês viram ali, com a vinda desse... A partir da década de 1950, o crescimento industrial e urbano, que foi o meio de transporte para ser bastante valorizado no país, que era o carro, né? Então, o presidente Juscelino Kobchek, ele colocou em ação um plano de metas, tá? Cujo slogan que ele usou era 50 anos em 5. Gente, vocês sabem o que quer dizer 50 anos em 5? Ele ia fazer uma revolução tão grande que o que duraria 50 anos para fazer, ele queria fazer em 5 anos, tá? Ou seja, 45 anos a menos. Então, dentro desses que ele usaria 50 anos para fazer essa revolução, ele iria fazer essa revolução em 5 anos, tá? E o objetivo dele era promover a modernização e a industrialização no Brasil. Ou seja, ele queria que existissem mais carros, existissem ônibus. Então, assim foi o que ele quis fazer para revolucionar. Então, dentro de tudo isso, houve uma melhoria dos transportes coletivos, né? Mesmo com o aumento populacional. Então, desde então, o automóvel, ele tornou-se o sonho de muitos brasileiros. Quem que não gostaria de ter um carro para andar, né? Só que até a vinda do governo, que foi o Lula, né? Nós não tínhamos muito isso, não, gente, tá? Então, o Lula, querendo ou não, por mais que ele tenha sido um presidente muito corrupto, um presidente que fez muita coisa errada, e coisas... Só que, assim, dentre todas as coisas erradas que ele fez, ele fez muitas coisas boas também. Porque nós, brasileiros mais humildes, ou seja, aquelas pessoas que não tinham muitas condições, andávamos de bicicleta e de ônibus, né? Então, a partir do momento que ele entrou para o governo, nós passamos a ter mais possibilidade de comprar um automóvel, uma moto e tudo mais, tá? Aí, ó, ele tá aqui nessa página de 140, tá falando assim. Haddad sanciona a lei que gera créditos para quem usar bicicleta. Eu vou ler essa parte aqui para vocês. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, sancionou nesta quinta-feira, dia 22, o projeto de lei que cria o programa Bike São Paulo, que prevê que pessoas que usarem bicicleta recebam créditos. A ideia é incentivar o deslocamento de bicicleta em detrimento do transporte automotor, especialmente do automóvel. A lei prevê também que os créditos poderão ser convertidos em bens e pagamentos de serviços públicos, mas não especifica de que forma isso poderá ocorrer. Segundo a administração, uma regulamentação mais detalhada será publicada em até 90 dias. A regra vale para os usuários de vale-transporte, do bilhete único mensal e para estudantes. O usuário vai economizar os R$ 3,80 da viagem e ainda receber R$ 2,00 de crédito que a prefeitura pagaria para as empresas de ônibus em forma de subsídio. Isso porque o preço da viagem para as empresas é de R$ 5,80. Gente, isso foi em outubro de 2017, tá? Vocês podem ver que hoje nós já estamos em 2020, nós estamos em meados de 2020, ou seja, no meio do ano, passamos já do meio do ano de 2020, já estamos indo para julho, né? Hoje é o último dia de junho. Então, Haddad, na época, ele era prefeito, tá? De São Paulo. Tanto é que ele deixou a prefeitura para se candidatar ao governo e não ganhou, né? Ele sancionou um projeto de lei para as pessoas andarem mais de bicicleta. Por quê? Porque, infelizmente, São Paulo é uma cidade que a população é imensa, né? Tem muitos habitantes. E aí, então, acaba que congestiona muito o trânsito. Essas pessoas andam muito de carro. De ônibus nem tanto, né? Mas, ainda assim, você viu que ele colocou aqui que a regra vale para os usuários de vale-transporte. Então, faça uma conta. São Paulo, por exemplo, para você ir para o trabalho, tem gente que mora muito longe e acaba pegando três, quatro ônibus para ir e três, quatro ônibus para voltar. Vocês já imaginaram quanto eles iam ganhar por dia? Vamos colocar que fosse cinco reais. E eles teriam que fazer todos os dias quatro viagens para ir, quatro ônibus para ir para o trabalho e quatro viagens para voltar, né? Eles iam ganhar quarenta reais, tá? Então, ele fez isso aí com um intuito de melhorar também essa questão da poluição do ar, tá? Então, olhem ali, você está vendo, né? Os ciclistas. Na época, você vê quantos ciclistas hoje, dois mil e trinta e cinco. Isso ali foi no dia vinte e cinco do um de dois mil e dezesseis. E ciclistas nesse mês, quinze mil e oitenta ciclistas no ano de dois mil e dezesseis. Então, foi um crescimento absurdo, né? Aí ali, ó, totem colocado na Avenida Faria Lima, conta o número de ciclistas que passa na avenida. Esse totem aqui, gente, ele conta, tá? As pessoas que, os ciclistas, né, que passam ali na avenida. Só que São Paulo tem ciclovia, né? Então, se pode andar de bicicleta. Aí, aqui nós temos uma pergunta. Você acha que o grande número de carros em circulação gera problemas para uma cidade? Por quê? O que vocês acham, gente? Você pode dar fumacinha, né, para eu precisar que o ar... Prova a poluição e acidentes. Isso mesmo. Então, vamos colocar sim, gera acidente, perdão, gera acidente e poluição, né? É isso, Kimberly? Sim. Aí está a tua resposta, Kimberly. Ô, professora. Sim. Não tem a fumacinha que sai do carro? É a poluição, querido. Então, ela é composta de monóxido de carbono, né? Isso, exatamente. E quando o monóxido de carbono se liga com as suas hemoglobinas, a pessoa morre sufocada. Tipo, como morrer sem respirar. Exatamente. Quando é demais, você vê que nas grandes cidades, né, eles tentam ao máximo acabar um pouco com a poluição. Então, por quê? Porque qual é o órgão do nosso corpo, o primeiro órgão a ser afetado? Pulmão. Pulmão. Pulmão, muito bem. São os pulmões, né? Então, é o primeiro órgão a ser afetado, são os pulmões. Agora, vamos para a segunda pergunta. Em sua opinião, por que estão surgindo ideias para incentivar o uso de bicicletas nas cidades, como mostra a reportagem? Por que vocês acham que estão surgindo ideias para incentivar o uso de bicicletas? Gente, para diminuir a poluição, mais o que, Dornelas? Os acidentes. Acidentes. Mais o quê? Hã? Benefício. Benefício para a saúde. Mais o quê? Tem mais alguma coisa aí? Prof, eu não sei se vai estar correto, mas tem alguns carros que tragam o asfalto, né, também? Ô, prof, é para diminuir também o gasto de dinheiro com ônibus. E diminuir gastos. Tá bom, né, gente? Perfeito. Então, para diminuir a poluição, acidentes, benefício para a saúde e diminuir gastos, né? Tá ok? Professor, espera um pouquinho, pode terminar de copiar? Sim, espero, com certeza. Beleza? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Me dão um ok quando terminarem, tá? Ok. Gente, então um pouquinho história, né? Sim, mas essa página 141 é bastante coisa pra fazer. Então vamos lá. Gente, na página 141 tá falando assim, ó. Não, complete o cronograma. Dá pra vocês verem aí ou tem que abrir a tela? Oi? Pronto, eu não tô vendo. Abre a tela. Beleza. Complete o cronograma com características do transporte público brasileiro. Aí nós temos aqui em amarelinho, né? Laranjinha, cor de burro fugido ali. Transporte público. Aí temos características, que são veículos usados, pagamentos e etc. Temos consequência desses problemas e temos problemas enfrentados pela população. O que vocês acham que são as características, veículos usados e pagamentos e etc? Ônibus. Ônibus. Não. É, também, né? Mas a gente tem que colocar lá, ó. Empresas privadas. Tá? Aí colocamos assim, ó. De ônibus. E qual é a outra empresa privada que tem? Em São Paulo, por exemplo. Ônibus e? Caminhões. Não. Pra transporte público, filho. Caminhão não transporta pessoas. Cabro. Taxos, trem. Hã? Trem. 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 Então, são contratados, né? Por quem que eles são contratados? Pelos prefeitos, né? Então, ó. Assim. Uma parte... Uma parte do valor... É paga. É pago por quem? Por quem? Por quem que é pago na parte do valor? Governo. A república? A sociedade. Por quem que é pago? Pelo governo. Pelo governo, né? É, só que eles usam nosso dinheiro. E a outra parte... Gabriel, se você não tiver usando o seu microfone, desliga, por favor. Obrigada. Gente, e a outra? A outra parte é paga por quem? Pela sociedade, profe? Pelos usuários, né? A sociedade em si é pelos usuários, né? Vai caber tudo naquele quadradinho, profe? Das características? Não sei, não. Prova, vai fazer no caderno. Tá bom. Em forma de tarifa, né? Então, esse é do quadradinho das características, ok? Eu devia ter colocado lá, características. Mas, enfim. Esse é do quadradinho das características. Então, as empresas privadas de ônibus e trens são contratadas. Assim, uma parte do valor é paga pelo governo e a outra, usuário, em forma de tarifa, né? Consequência desses problemas. Quais são as consequências desse problema? O que que nós vimos bem no começo desse capítulo? Manifestos? Manifestações. E o que mais? Bom, eu vou colocar revoltas, tá? Porque... A revolta é de quem? Do povo da cidade. Do povo da população. Muito bem. Essa é na consequência desses problemas, tá? Agora, problemas enfrentados pela população. Vou colocar a minha, para vocês terem uma noção do que é que a gente está falando. Uma qualidade... dos... dos... trans... Cadê o A? Vamos lá. Má qualidade dos transportes. O que mais? Eles causam o quê? Quando um ônibus, ele está muito cheio, ele causa o quê? Mútuo? Não. Quando ele tem muita aglomeração de pessoas, como que a gente fala? Ele causa o quê? Super... Lotação? Muito bem. Super lotação. Isso mesmo. Super lotação. Super lotação. Super lotação. Super wohl. Super. Supermanuel. Super. É isso aí, meu povo. Então, a má qualidade dos transportes, causando superlotação e longos trajetos, né? E, além disso, nem todos concordam com os preços das tarifas. Por isso que eles estavam fazendo aquela... Eles estavam pedindo a baixa, né? Para que baixassem o valor das tarifas, tá? A hora que terminarem, coloquem um ok aí na tela para mim, por favor, tá? Ok. Ok. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Depois que nós terminar a história, nós vamos para a ciência? Com certeza. Então eu vou adiantar aqui que eu entro lá em casa, então eu vou pegar a minha pochila, tá? Não, não vai não, sai agora não, porque tem muita coisa para escrever ainda e muito provavelmente vocês têm, eu vou dar um intervalo ainda para vocês, falta 10 minutos para nós irmos para intervalo, tá? Então tem muita coisa para nós irmos ainda. Oi? Então, mas é que eu estou na casa da minha avó e eu só trouxe de geografia. Não tem problema, querido. A gente avança ciências amanhã, depois da manhã. Aí a gente deixa depois da manhã, quinta e sexta-feira para ciências, ok? Vamos avançar a história mesmo. Vamos avançar a história mesmo. Tá faltando, gente, terminar aí ainda. Dornelas terminou, João Guilherme, Júlia, Kimberly, Iago. As duas terminaram, a Isabel e a Carol? Eu também já terminei. O Guilherme, ou, perdão, Castro. Faltando a Isadora. O Eduardo, cadê a Isadora? Ah, tá aqui. Faltando o Eduardo e a Isadora terminar. E o Matheus terminou. O Eduardo não tá aqui, não. Claro que tá. Tô vendo ele aqui embaixo. O Eduardo terminou. Quem disse pra você que o Eduardo não tá, João Guilherme? Consigo ver tudo vocês na tela aqui. Pra mim não tá aparecendo ele, não. Então ele não quer deixar que tu veja ele. Isadora já, querida. Falta só você. Você e a Júlia. Ah, não. A Júlia terminou. Perdão, Júlia. Só falta a última, Puff. Inteirinha ainda, querida? Vamos, Isadora. Acelera o passo aí, gata. Acelera o passo aí, gata. Acelera o passo aí, gata. Professora Oi, querido Você já deu aula de manhã? Hoje de manhã? Não, você já deu aula pra alguém de manhã? Tipo assim, pra alguma sala? Na parte da manhã? Já, eu dei aula há três anos na parte da manhã Você conheceu alguém chamada Ana Kézia? Com certeza, conheci Ana Kézia Ela é o que, sua? Não, é que hoje é o aniversário dela, não tem? E eu tô indo lá pra casa dela E ela disse pra mim que ela estudava e disse que conhecia você Sim, eu fui professora da Ana Kézia Vamos lá, gente Oi Você conhece o Wellington também? Conheço sim, um de óculos? Conheço Sim, o que tem o negócio na perna Sim, conheço sim Gente, vamos lá, ó Revolta do... Ó, nós temos aqui, ó Nós mencionamos duas manifestações Que apesar de terem ocorrido em momentos bem diferentes Tiveram pontos em comum Relembre com os colegas do professor Ou pesquise mais sobre elas Em sua casa Mas a prof, como já se adiantou A prof fez isso, tá? Depois faça uma comparação na tabela abaixo Nós temos A revolta do Vintém E manifestações não são só os 20 centavos Aí, quando e em que lugar do país aconteceu a revolta do Vintém Então, deixa eu colocar aqui pra vocês Ó, é a primeira Quando e em que país aconteceu Em que lugar do país aconteceu a revolta do Vintém Aconteceu no ano de mil oitocentos e setenta e nove E foi, gente No Rio de Janeiro, tá? Ei? Esse é pra colocar lá no primeiro quadradinho, né? No primeiro Embaixo da revolta do Vintém Agora, nós vamos para as manifestações Não são só os 20 centavos Foi em 2013 Tiveram início Tiveram início Quem saiu? Aqui em Berlim Aqui em Berlim São Paulo Mas se espalharam Espalharam Para centenas De cidades Vem Cidades Aí está Eita, Kimberly Kimberly, Kimberly Nossa, foi bem na hora Que você mandou É Kimberly, tu conseguiu ver A primeira, né? A revolta do Vintém Quando é em que lugar do país E está vendo a outra ou não? Hã? Eu consigo ver Prof, eu consigo ver pela sua tela Mas não apareceu no chat Sério? Sim Você quer que eu mande para você? Sim, eu também faço isso É só dar o zoom Ah, então pronto Você quer que eu mande para você Ou você dá o zoom aí e faz? Não, eu faço por aqui mesmo Beleza, então Aí Nós temos ali Qual é a principal causa Da revolta do Vintém? Então a principal causa Foi a instituição De tarifa de um Vintém Para uso dos bondes, tá? A instituição Da tarifa De um Vintém Para uso Dos bondes Bondes Tá? Essa aí é embaixo ali De 1879, tá? Embaixo da revolta do Vintém ali É no terceiro No segundo quadradinho, tá? Principal causa Agora Vai para a principal causa Da manifestação Tá? Não são só os vinte centavos O aumento Da tarifa Do... Professor, hoje vai ter recrime? Sim Transporte Vamos terminar essa E vamos para a recrime Depois nós continuamos Transporte Paulistano Para R$3,20 R$3,20 Ok? Aí está Então o aumento Então o aumento da tarifa Do transporte paulistano Para R$3,20 E agora eu vou dizer uma coisa Para vocês A R$3 é grande Vai ter que ser feita no caderno Porque não vai dar na apostila Aí o que o governo fez Vamos terminar essa ali Para nós irmos para o intervalo Vamos, gente? Sim Beleza Então o que o governo fez Lá na revolta do Vintém A anulação Meses Depois Da tarifa Dos bondes Ok? Esse é do último quadradinho Da revolta do Vintém Tá? A anulação Meses depois da tarifa Dos Vintém Ok? E aí O que o governo fez Na manifestação Não são Só os vinte centavos Manteve a taxa De R$3 Ele manteve uma taxa De R$3,00 Por um tempo só Ok? Quem terminou isso ali Pode fechar Sua apostila Ou melhor Nem feche Deixa aberto E vamos para o intervalo Ok?